Aquelas parentes de outrora Que abrigaram velhas memórias Contando de almas antigas Em que outras vidas fizeram história Deixando na alma latente No imaginário da gente Um manancial de lembranças De fatos passados, relíquias, heranças E agora o cruzeiro aponta Um brilho estranho e diferente Na casa do morro habita A assombrada quimera Viajando pelas eras Um misto de medo se sente Somos estranhos no casarão E de repente um clarão Se houve ao longe a coruja E um vulto parece Tua Laura Zambuja Veio buscar escondidos Tesouros enterrados naqueles porões Mas riqueza não há maior que o legado Deixado aos corações E as voltas com tantas lembranças Da casa que ao topo do morro se fez Histórias contadas pelas gerações Renascem ao bailar da dança Outra vez E as voltas com tantas lembranças Da casa que ao topo do morro se fez Histórias contadas pelas gerações Renascem ao bailar da dança Outra vez Sons estranhos no casarão E de repente um clarão Se houve ao longe a coruja E um vulto parece Tua Laura Zambuja E as voltas com tantas lembranças Da casa que ao topo do morro se fez Histórias contadas pelas gerações Renascem ao bailar da dança Outra vez E as voltas com tantas lembranças Da casa que ao topo do morro se fez Histórias contadas pelas gerações Renascem ao bailar da dança Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Obrigado.